E deixar o local safe né, sair daqui, deixar o local safe, a gente já tem ali o acesso principal que está aberto, não deveria estar aberto ali, o que sugere que deve ter alguém patrulhando essa área, já tem o visual de um inimigo ali, não sei se é um inimigo, se é um trabalhador aqui, mas já tem alguém ali, opa, tem alguém ali. Já tem o visual aqui, é civil, provavelmente tem inimigo atrás, sim sim é civil, provavelmente tem inimigo lá atrás, baixa aí porra, beleza, o inimigo está rendido, mas como a gente não sabe, se tem inimigo ali, é muito provável que tenha na verdade, ok, Vamos aproximar aqui pela lateral, vamos encurtar o ângulo de visão deles, se for pela frente vai ficar muito fácil, foi, tenta fechar agora aí. Não, não, vai não, tenta empurrar, tenta empurrar para ver, não aparece nem animação de empurrar cara, nossa, não estou dizendo andar para frente para ver se empurra, vai, 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 aí, vai, fechou? Mas olha, fechou aqui, fechou aqui, quer que eu coloque uma wedge aqui? Vai, beleza, beleza, pegando a esquerda aqui, beleza, indo junto com você. Tá limpo. Beleza. Beleza, só um minutinho pessoal, que eu já falo com vocês, o Luigi falou que caiu, caiu a transmissão pessoal? Aqui tá normal, aqui tá normal, caiu e voltou, escreveu aqui, caiu e voltou. É, deve ter, deve ter dado alguma travadinha aí, mas enfim, tudo certo, e aí, tá beleza aí? Beleza. Vou abrir aí. Vigiar as duas, beleza. Beleza, três, dois, foi. Opa, opa. Ups, que é isso, pera. Flash. Vai. Cadê o vagabundo? Ele caiu? Caiu. Eu roubei ele. Só um ou tem mais algum? Só vi um? Só vi ele. Beleza. Como é que tá aí? Você ficou ferido? É... Fiquei, mas me curei. Mas aqui tá mostrando que eu não tomei dano não, que estranho. Beleza. Eu ainda tomei um tiro no braço aqui. Beleza, tudo certo. Vou avançar, vou avançar à esquerda aqui, você pega as duas, beleza? Beleza. Pode ir. Avancei. Vão avançando. Beleza, aqui tá limpo nas duas vezes. Tá ok. Bloquei o acesso principal. Beleza, acesso principal bloqueado. Beleza. Pegar aqui a evidência. Ah, copie a entrada da equipe, proceda com a missão. Beleza. Porta trancada aqui. Beleza. Preparado aí? Sim. Foi. Ah, não acredito. Flash. Mas tá ok. Ok. Direita tá limpa, hein? Como é que tá aí as duas? Beleza. Limpo também. Vai, pega as duas. Aqui tem a chacha atrás. Indo agora. Foi. Beleza. Direita limpa. Batiei. Beleza. Beleza. Vou fatiar pra direita aqui. Você pega as doze. Foi. Tranquilo. Beleza. Tá limpo. Beleza. Só voltar agora. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Bloquear a porta aqui. Sem surpresas. Já não sou esse fecho. Tá ok. Se bem que tá bloqueado lá então. É. Qualquer forma. É, é verdade. Remover aqui o bloqueador da porta. Tá ok. Preparar no flash aqui. Aí, beleza. É. Só abrir lá. Cometa a flash. Beleza. Três. Dois. Um. Peraí. Não. Tem que destravar a porta aqui. Beleza. Onde vai que o pessoal tá comentando aqui? Aí, vou abrir. Três. Dois. Um. Abre. Inimigo. É civil. Tem outro lá também. Beleza. Sem visual. Tá pronto aí pra avançar? Sim, pronto. Vou jogar mais uma. Vou jogar pra você invadir. Três. Dois. Um. Vai pra esquerda que eu pego a direita. Vai. Foi. Direita. Direita limpa. Queira limpa. Beleza. Tem uma porta aqui aberta. Fechei a porta. Fecha. Porta aberta, fecha aí. Deixa aberta não. Não. A porta aberta tá lá na frente. Não tem cover pra fechar. Beleza. Porta bloqueada aqui da direita. Lancei um bastão de luz aqui. Opa. Levantou. Bacana. Que é isso? Deita aí, meu irmão. Põe suas mãos no ar. Cora bacana. Quem foi que mandou você levantar? Atirando a gente. Opa. Inimigo. Acabou usando escopeta, cara. Putz. Não sei se vai batir não. Peraí, peraí, peraí. Cuidado aí. Tá por aqui ele. Vou jogar uma flashzinha nele ali. Três. Dois. Por favor, eu só quero ir para casa. Não tem nada com ninguém. Peraí. Peraí. Beleza. Reportado. Beleza. Nossa, foi demais. Era só pra fechar, rapaz. Pô, é sério. Pronto. Eu tô no canto que tem uma porta aberta. E lá tá totalmente desconhecido. Beleza. Tem um civil lá na frente. Segurei. Segurei que eu vou bloquear a porta aqui. Beleza. Segurando aqui. Vigilando. Bloqueada. Beleza. Esquerda tá limpa. Qual é a porta que tá aberta da esquerda? A da direita aqui. Hum. O inimigo foi neutralizado lá. É. De qualquer forma vai ter que invadir. Você quer jogar uma flash lá? Joga uma flash antes de invadir. Porque aí eu vou pegar a esquerda aqui e você vai entrar pela direita. Quem é isso? Vai, 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 vai. Pega a direita, pega a direita. Lá. Na esquerda. Não dá pra ver nada aqui, cara. Pronto. Vou bloquear a porta aqui. Putz. Joga o lightstick no chão. Joga o lightstick. Tem uma outra porta aqui no canto. Ok. Tem um rendido ali. Joga uma outra lightstick aqui. Beleza. Por enquanto tá limpo aqui. É. Você me dá cover enquanto eu dou restrain. Enquanto eu contenho esse civil aqui. Deixa esse cara aí. Você vai pegar essa porta da direita aí. Deixa esse cara aí. Depois a gente pega ele. Eu vou jogar uma flash lá dentro. Lá à frente. E aí a gente avança. Vai, vai, vai. Dropping lightstick. Lateral aqui tá limpa. Como é que tá aí? Terminário de verificar aqui. Civil aqui. Beleza. Vou conter um civil aqui. Aqui tá limpo, tá? Aqui dentro tem um civil e tem um cara morto com o cérebro pra fora. O dia não foi bom pra ele não. Outro civil correu pra cá. Jaqueta amarela. Contive também. Aparentemente tá ok aqui. Tô aguardando pra gente invadir aqui. Vou precisar de cobertura. Beleza. Beleza. Tô pronto aqui. Beleza. Você verificou essa parte de trás aqui que a porta tá fechada? Qual? Essa aqui. A nossa direita. Não. Eu não verifiquei não. Vou dar a cobertura aqui rapidinho. Tá. Essa daqui tá vazia. Pronto. Vamo lá. Foca na esquerda aí. Tá vendo aí? Uhum. Vendo. Beleza. Três, dois, bora. Lançando light stick aqui. Boa. Dropping light stick. E agora sim. Bloquear essa porta aqui. Beleza. Pijando só as seis. Tá certo. Já reportou todo mundo aqui? Termativo. Aquele que tá lá dentro era o mesmo que tava aqui na entrada? Isso. Ele correu pra cá. Deu uma coronhada nele e contive. Você deu uma coronhada no rapaz aí? É agressão o nome disso? Tava... Tava correndo, né, cara? Acalmei ele um pouquinho. Ah tá, faltou pegar a doze desse cara. Você não vai precisar mais disso. É, justamente. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas muitas vezes um refém ele só quer ser afagado com uma coronhada, né? Uhum. Às vezes é só isso que o cara quer na vida. E aí a gente faz esse serviço social aí. Uhum. Trabalho diferenciado, né? Trabalho diferenciado, exatamente. Beleza? Dá uma olhada como é que tá aqui. Beleza? Tem... Tem um inimigo aqui. Ou melhor, tem um civil. Pseudo-civil aqui. A nossa esquerda. Gostei dessa classificação. Tá aqui a nossa esquerda. Não sei se ele vai fugir. De qualquer forma, quando a gente abrir, se por acaso ele não fugir... Vou equipar o taser aqui. Sim. Vigendo aqui as doze. É, tem que remover aqui. Deixa eu remover aqui. Beleza. Agora sim. E o se tem trap aí? Tá tudo certo. Só abrir aí que eu vou fazer um carinho no rapaz ali. Não tem trap não, né? Tá ok aí. Três, dois, zoom. Puts, não pegou. E ele ficou paradinho ali. Aguardando. Pegou agora? Aguardando as suas mãos. Aêêêê. Jora aqui as doze. Beleza. Vou avançar as doze. Beleza. Avanço pela esquerda. Beleza. A direita tá limpa. Esquerda por enquanto tá ok. Tem acontecível aqui. Como é? Tem acontecível aqui. E aí? Sem visual. Ele tá aqui comigo na esquerda. Você terminou de vigiar aí? É, aqui aparentemente tá limpo. Me dá cobertura aqui pra eu conter o cara. Peraí, tô voltando. Deixa eu bloquear a porta aqui de trás pra não... Não, não. Aí tá ok. Pode deixar. Beleza. Aí não vem ninguém, não. Beleza. Civil ali. Pode ir, pode ir. Ai. Civil contido e reportado. Beleza. Copy essa, intri-team. Você fez o seu melhor. Proceda com a missão. Eita aí, senhora. Dê esse bicho, dê esse bicho, dê esse bicho. Tô de olho aqui, tô de olho aqui. Tô jogando perto. Tá onde outro? Os dois tão aqui na minha de 12. Eu tô pela esquerda aqui. Beleza. Sem visual. Tem que conter os dois. Tem uma rendida. Mas pode ter inimigos na área ainda. Sim, a rendida tá aqui. Minhas de 12, tem outro cara lá na frente. Também rendida. Beleza, tudo certo. Pode mudar a cobertura enquanto eu... Contenho a mulher aqui. Pode ir, pode ir. Tá coberto aqui. Você parece que os caras nos filmes. Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Bang lá dentro, prepara pra invadir. Preparado. Visão 2.12. Beleza. Joga a bang lá dentro, aí você invade. 3, 2, vai. Vai. Pode ir, pode ir. E agora. Tá limpo. Ok. Dá cobertura aí. Eu só quero ir para casa. Aí, reportado aqui. Boa, boa. Logo, nós foi 6. Beleza. Tem um civil aqui logo à frente e mais atrás tem um meliante. Enfim. É aquela coisa, né? Vamos que vamos. Salve Taurus. Taurus Game. Mandou aqui. Quero ver você jogando Escape from Tarkov. Logo, logo. Logo, logo. Vamos que vamos. Valeu pelo superchat aí, guerreiro. Pessoal, já já eu leio os comentários aí, ok? É porque a gente está bem pegado aqui. Mas logo, logo eu comento aí. Se por acaso... Vai muito difícil, galera. Por acaso eu não tiver visto o comentário, você acalma aí que logo, logo eu leio, beleza? Então, vou meter a porta aqui e... Ah, você está sem o taser, né? Eu estou com o taser aqui, então faz o seguinte. Mete o pé nessa porta aí que eu vou... Peraí, peraí. Um pouquinho mais para o lado aí. Beleza. Só meter o pé nessa porra aí que eu... Meteu o pé, aqui eu só posso abrir normalmente. Ou quer que eu meto o pé mesmo? Não, tem como meter o pé. Vai lá. 3, 2, 1. Opa. Eita. Putz. Desgraçado. Fugiu. E o pior é que é um tiro só. Uma merda isso. Beleza. Pelo menos um se rendeu. Só recarregar essa bagaça aqui. Beleza, tudo certo. Como é que está aí? Tudo certo. Por enquanto. Beleza. Estou passando. Bora. Peguei a esquerda aqui. Línea está fora. Uma porta aí que a gente ainda não verificou. Essa aqui está bloqueada. Beleza. Coloca uma light check aí. Já, já. Joga a outra aqui. Enquanto você viu aqui as minhas duas. Então me abaixo. Beleza. Rendeu? Rendeu também. Beleza. Você vai me dar a cobertura enquanto eu contenho esse daqui. Aí está tenso aí para render. Está exposto. Não estou vendo nenhum inimigo aqui não. Também não. Visual negativo. Vai lá. Vai lá que eu estou aqui na cobertura. Beleza. Beleza. Ok. Rendeu aqui, reportou? Não. Esse daí eu não contive não. Já segurei então que eu vou. Beleza. Te dando cobertura. Beleza. Tem outro também. Só que ele está mais na frente. Ok. Sem visual. Beleza. Sem visual de inimigo ainda. Beleza. Eu vou pegar a outra aqui. Pode ir. Cadê esses caras? Beleza. Eu estou aqui no final. Tem uma porta aqui. Mas essa porta está bloqueada. Não tem nada aí não. Uhum. Show. E aí? Sem visual dos outros inimigos? Sem visual. Tem uma porta aqui no meio. Também. Tem um cara aí que... Se rendeu. Estranho. Só que eu acho que ele já saiu daqui. Ele já saiu daqui. Deve ter corrido lá para a outra porta no meio. Você viu ele? Aquela porta... Oh. Espera aí. Espera aí. Tem alguém atirando aqui. De onde? Sei lá, velho. Como assim, cara? A gente cobriu tudo aqui. Não. Como assim, velho? Pega a direita aí. Cara, eu não acredito que esse cara está atirando através da porta. É mentira. Isso só pode. Ou será que ele está lá fora? Pode ser que eu esteja lá... Será? Boa pergunta, cara. É porque ele começou a atirar e parou. Desistiu. Ó. Chegou, chegou. Ele está por aqui, cara. Está aqui, está aqui. Não estou vendo ele, cara. Ele está aqui em algum lugar. Ó. Ele está aqui. Ele está aqui comigo. Vou tentar pegar ele aqui. Fica abaixado. Vai flanquear. Pode flanquear que ele está aqui comigo. Flanquear é bem arriscado que ele pode me ver lá. Flanquear é bem arriscado que ele pode me ver lá. Flanquear é bem arriscado que ele pode me ver na hora, cara. Aí. Está faltando aquele civil lá. Beleza. Tem aqui a porta de fora. E tem a porta do meio lá. Porta do meio está bloqueada. A porta da direita lá está bloqueada também. Estão todas bloqueadas. Ele só pode ter voltado por aqui. Por onde a gente veio aqui. A única porta que não está bloqueada aqui. A de fora aqui também está. Aquela porta lá de fora. Está bloqueada. A principal. Uhum. Ok. Então muito provavelmente ele deve ter... É. Só pode ter voltado por aqui. É o único acesso. Beleza. Como é que está aqui? É. Aqui eu tenho que pegar os civis e ainda não... Enfim. Vou avançar. Avançando. Beleza. Vou pegar aqui. Beleza. Vigilando aqui pela direita. Eu vou pegar a esquerda. Aqui você pega a direita 3, 2, foi A esquerda tá limpa A direita por enquanto tá limpa Ok Em cada chamado já Tem uma porta aberta aqui pela direita Qual? A porta que eu ia ter aqui Ah, foi por onde a gente veio É, pode ser que tenha entrado aí também O negócio é que a gente nem sabe se é civil É civil Tem certeza? Absoluta Os suspeitos aqui são muito agressivos Essa porta aqui, beleza, você bloqueou É, essa aqui tá bloqueada Agora essa principal aqui não tá não Se ele passou por aqui, ele pode estar em qualquer lugar na verdade Putz, até a porta daqui tá aberta Nossa Vamos fazer o seguinte Fechar isso aqui Se por acaso ele tiver passado E tiver ido lá pra fora Ele não volta mais Vamos dar uma olhada aqui É, tô indo Direita Beleza, acho que é Porta aqui que você bloqueou Beleza Invadindo Tô com o cômodo principal aqui Cadê esse cara, velho? É, aqui tá limpo Tudo limpo Aqui onde eu tô Aqui onde eu tô tem uma porta Beleza, você bloqueou Bom Beleza, é você aqui Tá tudo limpo aqui? É, aparentemente tá Tá tudo limpo E cadê esse cara, velho? Será que ele não tá lá naquele corredorzão principal, não? Qual? A gente pode verificar lá Qual o corredorzão? Lá onde a gente tava Onde eu abati o cara quando flanqueei De lá ele correu pra algum lugar É, acho que aqui Só faltou mesmo a gente olhar lá fora Uhum Ali acho que ele tá bloqueado Tá bloqueado ali É, pra ele não foi não Ok Ele só pode ter Ele só pode ter vindo pra cá É, pode remover Fazendo uma andinga aqui É, pois é Bora 12 Beleza Sem visual Sem visual Sem visual aqui também Tô indo pela esquerda Pega a parte da direita lá Trás das bombas Beleza Ainda sem visual Ainda sem visual Pensei que dava pra fechar as portas aqui Igual o Dead Vision Não dá Não dá Sem visual ainda Sem visual aqui Vamos Vamos Cadê esse cara, velho? Meu Deus do céu O cara sumiu O cara sumiu Esquerda Direita Aqui Achei Aqui os dois Tá cobertura aqui Enquanto eu contenho Tem outro aqui O taser já era Tá funcionando não Vou verificar aqui Pra ver se são só eles Beleza Eu acho que sim Beleza Contendo o primeiro aqui Beleza Completamos Beleza Show de bola Show de bola E aí Aí sim É tenso Pessoal O negócio aqui É tenso É tenso Vocês viram aí Tchau Tchau Tchau